Sif Puri Blood E pra começar a falar de leveling A gente tem que falar da história do jogo E como ela flui Durante a sua evolução Durante as suas missões Quando o Bioware disse que o diferencial Principal do Star Wars do Audrey Pug Seria a história Ela não tava mentindo Alguns jogadores podem reclamar que eu não quero saber da história Eu só quero saber do combate Isso não faz a menor diferença pra mim Tudo bem Você pode passar, pular a história completamente No Sith Warrior eu fiz um Power Play O que é um Power Play? É tentar chegar num level o mais rápido possível Então eu fiz do level 1 ao level 10 Em 4 horas Sem escutar nenhuma conversa Sem prestar atenção em nada que tava acontecendo nas conversas Eu fui apertando espaço o tempo inteiro Pra chegar o mais rápido possível no level 10 E eu levei 4 horas Então se você só quer saber do combate Dá pra fazer e dá pra se divertir Mas a história muda completamente o jogo Porque não é simplesmente uma história É uma história bem escrita É uma história envolvente É uma história cativante É uma história que você participa Porque não adianta ter uma história Que você não escolhe pra onde seguir essa história Star Wars do Audrey Pug No MMO É a primeira vez que você escolhe o seu destino E você escolhe o seu destino mesmo Não é uma questão só de light Light side point Ou dark side point Não é você escolher Ah, agora eu quero ganhar Eu vou ser malzinho E vou ganhar dark side point Não é isso É escolher se você deixa esse cara viver Ou esse cara morrer Que vão ter consequências futuras Esse cara, se você matar A família dele pode vir atrás de você Se você deixar ele vivo Ele pode aparecer depois e te ajudar Então muda completamente A sua experiência no jogo E você se vê envolvido com a história Principalmente com as vozes Chegaram a dizer Que depois de jogar Star Wars do Audrey Pug É meio difícil você voltar para um MMO Que não tem voz Que não é falado E é verdade Porque é outra coisa Até por isso Todos os jogos hoje em dia são falados Skyrim é falado Battlefield é falado Todos os jogos hoje em dia são falados E não tem como voltar atrás Guild War 2 também já é totalmente falado É outra coisa Não dá para comparar Aquele texto de quest Ninguém lê Ninguém se identifica Ninguém se identifica Agora quando o personagem fala com você E quando você responde É outra experiência Você entra na história Mesmo que você fique pulando Quando você quiser participar Você pode E a história é sim rica É bem detalhada É bem feita É bem escrita É típica da Bioware É típica de Mais Effect É típica de Dragon Age O que a gente podia esperar da Bioware Tem algumas histórias Que são mais interessantes Que outras A própria história do Sith Warrior Mesmo eu pulando tudo Eu já percebi Que é uma história interessantíssima A do Bowery Hunter Outra é interessantíssima A dos Jedi Ela demora a pegar ritmo Mas quando ela pega ritmo Agora Coitado dos acolites Dos Siths Contra a minha Sith Que ninguém fica no caminho dela Coitado deles Coitado Resumindo A história Faz sim Uma diferença absurda Não tem mais volta Todo MMO daqui pra frente Tem que sair com voz Tem que sair falado E tem que ter uma história Porque um jogo Não precisa ser completamente revolucionário Pra mudar o mercado Ele pode ter algumas ideias revolucionárias Que mudam o mercado de MMO A partir daquele momento Rift com seus eventos dinâmicos Mudou como se faz MMO Hoje todos os MMOs Têm eventos dinâmicos Depois do sucesso de Rift Assim como O lançamento de Rift Sem lag Sem craft Mudou a maneira que o mercado Vê lançamentos de MMOs Assim como as public quests De Warhammer Apesar de todos os problemas De Warhammer Elas mudaram como o mercado Pensavam as quests Até o Warhammer Quest era aquela coisa Que você ia no personagem Pegava uma quest Fazia e entregava As public quests Mudaram a maneira De se pensar quests E hoje Os jogos já estão colocando isso No seu desenvolvimento E a mesma coisa com a história E a mesma coisa com a voz Não tem como voltar atrás É uma nova maneira De se pensar em RMO O jogador A história pode sim Mudar o jogo Pode deixar o jogo Muito mais agradável Star Wars The World Public mostra isso Uma história bem desenvolvida Bem interessante Consegue prender o jogador Se ela consegue Prender o jogador Por 5 10 anos Ou só por um mês Não dá pra saber Mas Ela consegue Prender sim Até terminar Aquela história E toda essa história Toda essa voz Deixa o leveling Deixa a evolução Do seu personagem Muito mais interessante Muito mais divertida Porque a evolução De Star Wars The Old Republic É divertidíssima É algo como eu não via Há muito tempo Nos MMOs Talvez desde a primeira vez Que eu upei um personagem No World of Warcraft Eu não vejo uma história Tão divertida Tão interessante Rift é um bom jogo Mas eu não aguentava mais Depois de chegar No décimo nível Porque eu não Eu não ligava Pra história do jogo Eu não tava nem aí E eu não aguentava mais Ficar matando 10 inimigos Star Wars The Old Republic É diferente Você ainda tem aquelas quests De matar 10 inimigos Mas essas quests São sempre Quests de bônus E o que são Essas quests de bônus Existem as quests Principais Que você vai no personagem Ele pede pra você Fazer alguma coisa E você vai fazer Normalmente é entregar uma carta Entregar um item As quests de FedEx Ou conversar com alguém Qual é a grande diferença Em Star Wars The Old Republic Primeiro porque você decide O que fazer Um personagem vai pedir Pra você entregar Uma carta Chantageando Um inimigo dele Você pode entregar Essa carta Ou você pode ir Nas autoridades Na polícia E entregar Aquele primeiro NPC que te der Quest Você decide o que fazer Só isso Já deixa as quests Muito mais agradáveis Além disso Quando você tá fazendo As quests Você mata o inimigo E de repente Aparece uma quest Bônus Uma quest Bônus de matar 10 daqueles inimigos E esses inimigos Estão no teu caminho Se você quiser Você pode ir em Stealth Se você tiver Stealth E não matar ninguém Se você quiser Você pode matar 10 desses inimigos E completar Essas quests Bônus E essas quests Bônus Tem estágios Então o primeiro estágio É matar 10 inimigos O segundo estágio É matar 30 E o terceiro estágio É matar o líder deles Se você quiser Você não precisa fazer Se você quiser fazer Você faz Exatamente como Todos os outros MMOs Então ele tem as quests Normais dos MMOs Mas tem esse diferencial Das quests Com histórias Que você define Você decide O que você quer fazer O rumo do seu personagem Porque tudo Tem uma consequência Lá no futuro Mesmo jogando Tão pouco Até o level 15 12 Mais ou menos por aí Eu não lembro agora Mesmo jogando Tão pouco Já deu pra ver As consequências Das minhas ações E são bem interessantes Essas consequências Eu sei que Quem não jogou Pode estar parecendo Uma grande enrolação Eu não estou nem aí Eu só quero me divertir Matando inimigo Pode parecer Uma grande bobagem Mas quando você joga Pela primeira vez Você vê A diferença Não tem como Voltar atrás Já falei isso Acho mais 5 vezes Mas é muito divertido É muito interessante É outra maneira De Explorar Explorar o mundo Explorar o seu personagem É uma nova maneira De se fazer quests É uma nova maneira De evoluir Além das quests Heróicas É a volta Das quests Heróicas Pro jogo O que são essas quests Heróicas? São quests Que você tem que fazer Em grupo Não adianta Tentar fazer solo Que você não vai conseguir Você tem que ir Com um grupo De dois ou três Para fazer essas quests E elas são Completamente Opcionais Você faz Se você quiser Mas se você fizer Você vai ganhar Um loot legal E vai conseguir Se socializar também Tem que chamar Outras pessoas Para fazer essas quests Com você É bom lembrar Que cada classe Tem uma história Diferente Mesmo que o Jedi Knight E o Jedi Consular Comecem no mesmo mundo A história deles É completamente Diferente Fazer um Jedi Knight E um Jedi Consular Você pode até Enfrentar os mesmos inimigos Mas a sua experiência De jogo Vai ser bem diferente Suas decisões Vão ser completamente Diferentes É quase como se fosse Um outro jogo Não é apenas A mecânica Da classe Que muda É a sua história Suas decisões O que você vai fazer O que vai acontecer No futuro Muda E lembrando Que você pode ser sim Um Jedi Com um lado Seguindo o lado negro Da força Que é um Dark Jedi E ter um Sábio de luz vermelho Assim como você pode Ser um Sith Bonzinho Que você apenas Você acredita Na filosofia Sith Mas você não é tão mal Como os outros Sith Até porque os Sith Não são Assim Eles não são personagens Maus Que querem a destruição No mundo Não Eles tem apenas Uma visão diferente Da força Então Light Side Point Dark Side Point Não é ser bonzinho Ou mauzinho Algumas vezes é Muitas vezes é Mas um grande diferencial Que eu não dava nada Eu achava que não faria A menor diferença Mas jogando Faz uma diferença Do caramba São as quests Pessoais O que que são Essas quests Pessoais Dos seus personagens Toda classe Tem quests Pessoais São quests Daquela classe Em vídeos Do Star Wars Do The Republic Em conferências Vídeos Até vídeos Que a própria Bioware lança Você vê Na entrada Da caverna Ou entrada Ou numa porta Você vê uma luz Vermelha Ou uma luz Verde Uma luz Verde Indica Que ali Começa Uma quest Pessoal Da sua classe Uma luz Vermelha Indica Que ali Começa Uma quest Pessoal De outra Classe Que não É a sua Você não Pode entrar Nessas áreas De luz Vermelha Mas pode Entrar Nessas áreas De luz Verde Mas como Isso funciona O que que é isso Quando você Entra numa Área De quest Pessoal Você começa A fazer Essa quest Da sua Classe Mesmo Que você Entre Com um Grupo Se você For um Jedi Knight E você Tiver Um trooper Com você E você Entrar numa Área De quest Pessoal Do Jedi Knight O trooper Pode entrar Com você Ele pode Te ajudar Ele vai Ver o que Está acontecendo Mas vai Contar Para quest Pessoal Apenas Do Jedi Knight Assim como Se entrar Em dois Jedi Knight Vai Contar Apenas Para quest Pessoal De um O outro Vai ter Que fazer Uma Segunda Vez Até porque Vão ter Decisões Ali dentro Que vão Contar Para as Decisões Do seu Personagem Então tem Que fazer Um Jedi Knight Por Veio Mas por Que essas Quests Pessoais São Tão Interessantes Porque Quando você Entra Nessa Área A Bioware Pode Contar Uma História Como se Fosse Um Filme Como Isso Funciona Você Tem Uma Quest Que Você Tem Que Confrontar Um Inimigo Um Boss E Quando Você Entra Nessa Área Você Vê Que Tá Lá Esse Boss Mas Ele Tem Alguns Monstros Defendendo Ele Como Seria No MMO Normal Você Teria Esse Boss Teriam 50 Inimigos E Você Teria Que Matar 10 Por que 50 Porque Várias Pessoas Estariam Fazendo Aquela Quest Então Para os Jogadores Não Terem Ficar Esperando Eles Têm Que Colocar 50 Para Um Jogador Mata 10 Outro Jogador Mata 10 Você Mata O Boss Ele Volta Em Um Minuto Depois Para Outro Personagem Matar Então Mesmo Que Seja Sua História Você Não Tem Nenhuma Identificação Porque Você Mata O Cara Ele Volta Na Quest Pessoal Não Porque Só Tem Você Ali Dentro Então Se Você Tem Que Matar 6 Monstros Vão Ter 6 Monstros Dentro Da Caverna Você Matou 6 Não Tem Mais Ninguém Tem Um Boss Que Você Tem Que Matar Você Matou O Boss Ele Não Tá Mais Lá Porque Só Tem Você Não Precisa Da Respaul Respaul Parece Uma Besteira Assim Como Não Dava Nada Para Essas Quests Pessoais Eu Pensei Que Uma Besteira Depois De Jogar Você Vê A Diferença Na Narrativa Na Maneira De Contar História A Bauer Pode Contar História Como Ela Quer É Uma Evolução Do Phasing É Mais Ou Menos Como Como Phasing Como Os Jogos Hoje Em Dia Usam Phasing Só Que É Uma Maneira Muito Mais Direta Você Vê Que Você Tá Entrando Numa Quest Pessoal Mas Funciona Muito Melhor Dá Pra Contar Uma História Como Se Fosse Um Filme É Muito Legal Vale Muito A Pena E Falando Disso Tudo Contando A evolução Do seu Personagem A Área Inicial Do seu Personagem É Do Level 1 Mais Ou Menos A Level 9 Chegando Ao Level 9 Você Vai Entrar Você Vai Ser Mandado Pra Sua Capitura Você Vai Ser Mandado Pra Sua Capital Pra Fazer Uma Quest Então Você Pega Uma Nave Só Que Quando Você Pega Essa Nave Você Cai Na Primeira Estação Orbital Em Cima Das Capitais Tem Uma Estação Orbital Orbitando As Capitais E Essa Estação Orbital É Muito Importante É Como Se Fosse Uma Segunda Capital Porque Dentro Dessa Estação Estão As Entradas Para Todas As É Interessante A Maneira Como O Jogo É Feito O Jogo É Feito Pra Você Seguir Uma Linha Naturalmente A Sua Evolução Ser Natural Então Você Vai Do Primeiro Ao Nono Nível No Seu Planeta Natal No Seu Planeta Inicial Chegando No Nuno Nível Você É Mandado Para Sua Capital Mas Antes Você Tem Que Parar Nessa Estação Orbital E Quando Você Chega Nessa Estação Você Descobre Que Tem Uma Nave Que Tá Sendo Atacada Que É O Primeiro Flash Point Que É A Primeira Dungeon Do Jogo Que Você Pode Fazer No Level 9 E É Uma Dungeon Para República E Uma Dungeon Para Império Sith Mas As Dungeons São Bem Parecidas São Quase Iguais Basicamente Essa Dungeon É Uma Nave Que Tá Sendo Atacada É Uma Nave Da República Que Tá Sendo Atacada Pelo Sith Ou Uma Nave Sith Que Tá Sendo Atacada Pela República Você Vai Pra Essa Nave Você Ajuda Na Defesa E Depois Você Ataca Você Invade A Nave Que Tava Te Atacando Resumindo O Flashpoint É Mais Ou Menos Assim Tem De 3 A 4 Bosses Por Que Porque Lembra Daquelas Quests Bônus Também Tem Quests Bônus Dentro Da Estância E Se Você Fizer As Várias Fases Dessas Quests Bônus Você Ativa Um Boss Adicional Dentro Da Dungeon Então Os Flashpoint Tem Quests Adicionais Tem Boss Adicionais Além Disso Os Flashpoint Também Tem Conversa E Aí Começam As Conversas Em Grupo Mas Eu Vou Falar Isso Pro Final Primeiro Vou Falar Sobre As Dungeons Essa Dungeon Do Level 9 É Uma Dungeon Para Ser Feita Sem Tanque Sem Healer Porque Só No Level 10 Os Personagens Escolhem Suas Especializações E É Na Especialização Que Você Define Se Você É Tanque DPS Ou Healer Mais Ou Menos Porque Os Personagens Estabolas Do Republic São Bem Híbridos Mas Então Elas São Feitas Para Você Completar Sem Um Tanque Sem Healer Mas A Primeira Dica Que Eu Dou É Não Entre Nessas Dungeons Sem Pelo Menos Uma Classe Que Possa Healer Se Não Pode Ficar Complicado Pelo Menos Uma Classe Healando Para Ser Bem Interessante As Dungeons São Bem Grandes Elas São Grandes Para Dungeons Iniciais Principalmente A Dos Sif Ela É Bem Grande A Dungeon Dos Sif Três Bosses São Bosses Simples Lembrando Que Vocês Estão No Level 9 Não Tem Tank Não Tem Healer Então São Bosses Com Mecânicas Simples Mas Até Que São Divertidas Talvez Um Poco Grande Demais E Aí Começam As Conversas Começam As Decisões Dentro Dessas Dungeons Também Tem As Famosas Conversas E As Famosas Decisões Os Jogadores Vão Ser Confrontados Com Situações Em Que Eles Vão Ter Que Decidir Qual Caminho Seguir E Como Isso Funciona Em Grupo Você Entra Numa Conversa Você Vê O Que Está Acontecendo E Você Escolhe O Que Você Quer Depois Que Todos Os Jogadores Escolherem O Que Eles Querem Fazer O Sistema Joga Um Dado E Quem Tirar O Maior Número Escolhe Qual Vai Ser Resposta A Resposta Do Grupo Vai Ser A Resposta Daquele Jogador Mas Se Você Escolheu Uma Opção Que Ganha Light Side Point Mesmo Que A Vencedora Seja Uma Opção Que Dê Dark Side Point Você Vai Ganhar Nessa Rolagem De Dado Vai Ganhar Oito Pontos Sociais Quem Perder Ganha Quatro Esses Pontos Sociais Podem Ser Trocados Por Itens Não Está Muito Claro Por Que Eles Podem Ser Trocados Mas Talvez Itens Cosméticos Então Não Tem Uma Grande Vantagem Em Vencer Ou Não Além De Ver O Seu Personage Respondendo A Conversa A Grande Diferença É Que Dependendo A Dungeon Pode Ser Diferente Dependendo Do Que Você Escolher Você Pode Escolher Pou Você Pode Não Qualquer Escolha Que Você Fizer Tem Consequência Se Você Escolhe Poupar X Y Pode Morrer No Futuro Se Você Escolhe Matar Y Pode Ser Que Aquele Boss Z Não Apareça Mais Na Frente Não São Mudanças Radicais Mas São Mudanças Que Fazem Com Que As Dungeons Fiquem Mais Dinâmicas Sim Só Tem Um Problema Nas Flash Points Nessas Conversas Que É A Espera A Primeira Dungeon Que Eu Fiz Foi Black Talon Que É A Dungeon Dos Sif Metade Do Tempo Que Eu Fiquei Esperando Os Outros Jogadores Escolherem A Sua Resposta Porque Como Eu Falei Eu Fiz Um Power Play Então Eu Não Lia O Que Estava Influência No Jogo Então Eu I Apertando Espaço Dane-se E Eu Escolhia Sempre A Opção Mais Maléfica Possível Só Que Para O Sistema Escolher Qual Foi Resposta Vencedora Para Aquela Situação Todos Os Jogadores Têm Que Passar Por Todas As Etapas Da Conversa E Às Vezes Essa Conversa Tem 3 4 Falas 4 Cinematics Então Se Ficarem Na Etapa E Escolherem A Opção De Resposta Eles Têm 30 Segundos Para Fazer Isso Mesmo Assim Às Vezes Demora Demais Demora Demais Mesmo Fazendo Esse Power Play Ficou Chato Metade Do Tempo Que Eu Fiquei Dentro Da Dungeon Foi Esperando A Conversa Dos Outros Jogadores Talvez Menos Enrolação E Mais Decisão Funcionasse Melhor Que Quero Fazer Com Aquele Personagem Em Vez De Ter Quatro Conversas Cinco Falas Antes De Chegar No Momento De Decidir O Que Fazer Com Ele Em Vez De Cinco Duas Talvez Funcionasse Melhor Principalmente Lembrando Que Você Vai Fazer Aquela Dungeon Duas Três Vezes O Jogo Vai Ser Lançado Com Quinze Dungeons Mas Você Vai Fazer Cada Dungeon Mais Duas Ou Três Vez Então Talvez Menos Conversas Funcionasse Melhor Mesmo Assim Essa Dinâmica De Escolher O Seu Caminho Dentro Da Dungeon Quests Bônus Dentro Da Dungeon São Muito Legais São Muito Interessantes Também Era Algo Que Eu Estava Preensivo Para Ver Como Funcionava Levou Uma Nota Média Porque Tem Um Lado Negativo Tem Lado Positivo Mas É Interessante Deto